E aí beleza sejam bem-vindos novamente aqui é o canal hoje eu estou aqui com a bonita Cíntia para fazer uma transformação no cabelo dela na verdade o review já foi minha modelo no passado aqui mas acho que nós não cortamos ainda o suficiente para fazer uma grande mudança e hoje é o dia você vai ficar comigo até o final e a gente vai fazer essa transformação para para surpreender você tá certo Cíntia é isso mas antes de mais nada para que você se inscreva aqui no canal que você curta compartilhe ative o Sininho e deixe aqui é os seus comentários ele é super importante seus comentários é importante para gente saber aonde é que a gente está nesse universo aí eu gostaria de comunicar vocês é esse mundo da beleza com inspiração para quem é cliente conhecimento para quem é profissional da beleza esse é o nosso interesse nosso canal ele é muito mais do que só ensinar a cortar cabelo e é muito mais do que só inspirar pessoas a fazer a transformação para mim aqui é o meu ministério eu tenho lidado com pessoas e aqui nós conseguimos fazer transformações que vai direto para a alma e que no dia seguinte a pessoa tá mais disposta mais animada com vontade de viver a vida isso tem sido muito importante para nós porque nós alcançamos a natureza divina e nós quando nós damos um pontapé inicial e aí damos continuidade a nossa vida fazendo coisas incríveis e maravilhosas então fica aqui comigo fica até o final e nós vamos surpreender você com certeza iniciando fazendo o que eu chamo de quadrante mágico que olha é essa divisão né a gente faz quatro partes e por que que eu chamo de quadrante mágico que olha meu dedo ele espera aqui na ponta da orelha dela o meu pente risca aqui do topo da cabeça e olha quando encontra aqui ele já tem que fazer isso meu dedo espera novamente aqui na ponta da orelha e olha risco e quando encontra o cabelo está dividido assim dessa forma eu isolo essa parte da frente porque eu não quero trabalhar isolar eu não prendo nada com nenhum nenhum tipo de empreendedor eu já sei muito bem o que eu quero fazer e a habilidade que nós é adquirimos fazendo as coisas é por repetidas vezes nos dá o direito de trabalhar com um pouco mais de liberdade e é isso que eu convido também ao cabeleireiro a fazer trabalhar com liberdade aqui completo quadrante olha dividindo do topo da cabeça até a nuca e eu vou seccionar agora aqui que é seccionar é dividir em sessões e eu faço sessões largas não faço fininhas não né olha ela estando com a cabeça abaixadinha eu uso a orelha dela ali como suporte e vou riscando e bem rapidamente eu vou seccionando posicionando e cortando o que que é posicionar olha eu quero essa nuca desfiado eu quero essa nuca curtinha então eu vou fazer a seguinte coisa vou trazer ele aqui ó fazer esse montinho é que eu digo que as coisas não tem que ser complicado elas têm que ser fáceis e tem que ser bonito os seus movimentos porque afinal de conta a cliente está assistindo e aqui eu vou dividindo e as camadas e aqui eu já passo a usar a técnica slide que é deixar e aqui olha eu vou fazer um slide profundo e é para criar bastante desconexões fazer com que o cabelo dela realmente fique lindamente desconectado e tenha muito movimento e a gente já pode ver esse resultado bem aqui e a técnica slide além de ser uma técnica linda na hora de se ver ela promove resultados de técnica e desconexão ao mesmo tempo que pode ser sentida na ponta dos dedos e vamos virar agora aqui para lateral e fazer essa divisão bem precisa e em dois movimentos vamos conectar a parte frontal com a parte inferior e aqui fazemos uma divisão desde o frontal em direção à nuca e vamos fazer a conexão em dois movimentos divididos aqui bem no meio da orelha e nós pegamos essa mexe e vamos trazer ela na direção da nuca aqui nós fazemos com que o cabelo viaje desde o frontal do alto da cabeça em direção à nuca com uma pequena elevação isso criará um movimento incrível com a técnica slide vamos desconectando mais profundamente o que é mais profundamente é fazer com que esse cabelo deslize mais tempo a fim de criar polos e que esses polos aqui na minha mão ele tenha o mesmo movimento com a diferença de que aqui tem arte e esse daqui tchau ele vai embora o movimento de fazer com que o cabelo viaja desde o frontal até a nuca faz com que o cabelo tenha movimento ao mesmo tempo que muita leveza que é exatamente isso que ela me pediu aqui vamos desconectando porque o que ela quer é muita leveza em movimento e é isso que nós vamos fazer aqui e pelo sorriso dela ela tá bem felizona com um resultado sem ver sem nada não tem nem ideia do que tá acontecendo né sim não tem nem ideia do que tá acontecendo né sim para você que cabeleireiro que é meu aluno sabe o que eu acho eu acho que você sabe muito bem cortar cabelo às vezes o que falta é alguém que te deu um empurrãozinho para você se soltar profissão de cabeleireiro ela é aprendida uma vez você se forma cabeleireiro aí precisa ter alguém que eu espero que seja eu como seu professor e te transforme num profissional seguro solto e tenha mais ousadia na hora de fazer os seus trabalhos e é por isso que nós estamos aqui estamos juntos vem comigo e aí e aí e aí e aí e aí vamos saber o que que a Cíntia achou tá preparada Cíntia sim posso te virar pode um dois três e e aí eu vou aqui oi nossos oi oi e aí oi e oi oi a meia a m Ficou lindo, 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 eu amei! Era isso? Era isso que eu queria! Incrível, ficou lindo, eu amei! Gostei muito! Muito bom! Olha lá! Lindo, outra mulher! Lindo, outra pessoa! Outra mulher! Não é incrível o que acontece quando a gente vai resgatar uma diva que está escondida atrás do cabelo? E todas essas emoções de alegria vêm para fora. Super feliz por você ter me acompanhado até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse resultado. E eu te espero na próxima semana você e quem mais você convidar para se inspirar também aqui junto comigo. Fiquem com Deus! Um grande beijo! Até a próxima semana! Nunca se esqueça! Aonde quer que você vá, vá para mim! Tchau! Tchau!